Fala pessoal! Pessoal, no último pulo da vaca, nós falamos sobre o momento do parto, certo? E falamos também que o grande pulo da vaca é o que é a não intervenção nesse momento. Porém, existem situações que infelizmente nós vamos ter que intervir, quando a vaca está com dificuldade de parir, certo? E nesses partos, nós chamamos de partos distóscos, certo? Por que a vaca tem essa dificuldade de parir? Existe primeiro uma causa, vamos chamar de natural, certo? Que seria o mal posicionamento do feto no momento do parto. O feto tem que estar posicionado com as patas dianteiras para frente e a cabeça no meio dessas patas, certo? Esse é o posicionamento correto do bezerro ou da bezerra. O que pode acontecer? Essa bezerra ou bezerra entortar uma patinha para trás, certo? Pescoço entorto. E nesses casos, a gente tem que realizar manobras obstétricas, certo? E aí é que está, pessoal. A pessoa que for realizar essas manobras, ela tem que ser altamente capacitada, altamente treinada e saber como realizar essas manobras. Porque o risco da vaca sofrer alguma lesão interna na parede do útero ou da cervix, causar uma hemorragia, é grande. Então, igual eu falei no último pulo da vaca, não é força, é jeito, certo? E quais são outros motivos que podem levar a esses partos difíceis ou partos distóscos? Uma falha no acasalamento, certo? Às vezes nós podemos inseminar uma novilha com um touro que dê bezerro grande. Então, essa novilha vai ter dificuldade ao parto, certo? Partos gemelares, certo? A vaca está debilitada no momento do parto. A vaca precisa ter energia, precisa ter força para realizar contrações. Se ela estiver debilitada, essa força não vai ser suficiente para expulsar essa bezerra, né? A vaca muito gorda, ela tem um estreitamento do canal que vai passar a bezerra. Então, vários fatores podem causar esse parto distóxico. A gente tem que estar atento no que a gente pode evitar, certo? O que seriam esses principais pontos? O acasalamento, não colocar raças de bezerro grande em vacas pequenas. Ou touros que dê bezerros grandes em novilhas, certo? Podemos tratar melhor das nossas vacas secas para que não cheguem debilitadas no momento do parto. Fazer um pré-parto eficiente. E se a vaca estiver gorda, infelizmente nós vamos ter que dar os nossos pulos. Nós não vamos emagrecer a vaca no final da lactação e a gente sabe que isso é impossível, né? Preparar para o próximo parto, regular, acompanhar a escória corporal durante a lactação para que essa vaca chegue no momento do parto no escória ideal. Certo, hein? Então, pessoal, um abraço e até o próximo pulo da vaca!